O cara de alto nível é uma coisa abundante? O homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra prazo. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Seu moleque vai pra cadeia. O flerte hoje em dia é publicado. O flerte? O flerte. Porque hoje em dia a aplicação da lei não é não. Na verdade, a gente ainda não viu nas mídias isso estourar, porque ainda tá no período de conhecimento das pessoas. Adaptação. Porque agora no final de julho, em julho você vai começar a pipocar isso aí, porque os estabelecimentos vão ter que ter placas mostrando ali, né, da lei da importação. E aí você vai ver o que vai acontecer com o flerte. Tipo, o barzinho vai ter que ter uma placa de não é não. Não é não. E se a mulher falar assim, me constrangeu aqui, ó, tô me sentindo... Isso aqui foi importunação. Esse cara vai ser retirado, manda pra delegacia. Ele vai ser... Você vai ver o que vai acontecer. A gente, eu tava conversando com um rapaz, a gente tava falando, tipo, dois meninos e uma menina, né. Eu tava falando da preocupação que eu tenho com a minha menina, tudo, né, pelo fato de ser frágico, daquele cuidado e tal. E o cara ainda virou e falou assim, mano, eu vou te falar, você tem que ter preocupação é com seus meninos, viu. Porque a hora que eu arrumar uma namoradinha aí, se a namoradinha acusar ele aí de alguma coisa, fazer uma nádio ali, velho, seu moleque vai pra cadeia. O flerte hoje em dia é complicado? O flerte? O flerte. Porque hoje em dia se tem a aplicação da lei não é não. Na verdade, a gente ainda não viu nas mídias isso estourar, porque ainda tá no período de conhecimento das partes... Adaptação. Adaptação. Porque agora no final de junho, final de junho, isso, porque foi em dezembro, seis meses. Então, em julho. Em julho você vai ver começar a pipocar isso aí, porque os estabelecimentos vão ter que ter placas mostrando ali, né, da lei da importunação, sei o que tudo mais. E aí você vai ver o que vai acontecer com o flerte. Tipo, o barzinho vai ter que ter uma placa de não é não. Então, aham, e se a mulher falar assim, me constrangeu aqui, ó, tô me sentindo, isso aqui foi uma importunação. Esse cara, ele vai ser retirado, mandar pra delegacia. Ele vai ser, você vai ver o que vai acontecer. Se o cara passar e falar, nossa, você tá bonita e ela... Já me... não, peraí, foi uma importunação. Ixi, não gostei. Você tem telefone, você tá sozinha, que isso, que absurdo. Você vai ver o que vai acontecer. Sabe qual que eu acho que é o seu futuro? Porque atualmente, né... Vai acabar os relacionamentos, pô. Não vai existir mais. E esse, não sei se você já leu George Orwell, em 1984. Já, já, já. Pra mim é muito aquilo ali. Sim, sim. Pra mim, pra mim isso tudo é forma de manipulação, entendeu? É controle estatal. Mas você tem essa teoria de conspiração na sua cabeça, assim? Nem a teoria de conspiração. Pra mim isso é muito real, assim. Muito real. Aquele livro é extremamente atual. É, não. Extremamente atual pra mim. É muito atual. É controle estatal total. Mas qual que é a finalidade, você acha? O ser humano cada vez mais sozinho, cada vez mais individualizado, ele é muito mais manipulável. Ele não cria raízes, ele não se fortifica. É essencial. Raiz é essencial. É raiz essencial. Família é essencial. Família é essencial. Mas aí o ser humano cada vez mais sozinho, individualizado, não vai mais querer constituir famílias, nem pontos de segurança, nem quem que ele vai apoiar. O Estado cresce. O Estado cresce. O Estado cresce total. É a realidade, gente. Olha o que tá acontecendo com as mídias sociais hoje em dia. Estão controlando as mídias. Muito. Estão querendo controlar as mídias. E daqui a pouco vão controlar a ditadura. Vai ser de outros modos. Ou você acha que vai ser como antigamente? Não. Antigamente a nossa consciência ampliou. Tortura a gente não aceita mais. Isso aqui a gente não aceita mais. As pessoas vão pra rua e isso acaba. Mas agora ditaduras por meios de mídia, comunicação, controle disso, fake news. O que é fake news? O que não é fake news? Olha o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Caramba, mano. É um absurdo, entendeu? Então o controle, a ditadura vai acontecer através disso. Seres humanos cada vez mais individualizados. Cada um preso em suas próprias bolhas. Se apegando ao Estado. Nos seus políticos de chaveirinha. Enfim, é isso aí. É isso pra mim também. Dá medo, hein? A consequência disso aí é a taxa de fecundidade cair. As pessoas pararem de se relacionar. Eu tava vendo, pô, até pra namorar. Hoje tá um saco, velho. Seguramente você chegava, pô, e aí você quer namorar comigo e tal? E a facilidade dos relacionamentos, como tá tudo muito líquido, tudo muito fugaz. As pessoas não tem mais saco de aturar a dificuldade do outro, os erros do outro. Sabe? Então só troca. Instagram hoje em dia virou ok. Tem um cardápio humano, praticamente isso ali. Hoje pra você namorar, você precisa fazer um contrato de namoro. Você não pode mais namorar sem ter um contrato. tanto no outro, né? Agora não é muito louco, tipo assim, você vai namorar com a menina e você fala assim, ô, vamos namorar? Mas vamos ali no advogado primeiro fazer um contrato? É. O cara vai falar assim, ah, mano, quer saber? Eu não vou me relacionar com ninguém. Mas sabe o que que é? Isso aí é o que vem acontecendo. Quando você, antigamente, você tem um, vamos pensar, um problema, você teria que ser casado com uma mulher e ela teria direito a parte dos seus bens e tudo mais, seria uma parte jurídica envolvida nisso, entendeu? O Estado participando do seu relacionamento. Isso depois de um, você namorou, você noivou, só no estágio final é que o Estado ia entrar dentro do seu relacionamento, certo? Depois, você já teve um aceite, a mulher aceitou também, vocês se casaram, assumiram um compromisso, enfim, pediram o Estado para participar. Aí vem a união estável, onde o Estado não participou diretamente, não teve um contrato assinado ali, nessa hora o Estado começou a participar também do relacionamento, mesmo assim, um contrato assinado e você não pedindo a intervenção do Estado. Aí hoje você tem o namoro qualificado, que você nem viveu com a pessoa teoricamente, o Estado já está participando do seu relacionamento, entendeu? O Estado vai tomando conta da sua vida de uma forma, palpitando do jeito que ele acha que é o certo e dominando a relação, então, aí é o que você falou, mano, não vai ter relacionamento mais. Mas porque ele é favorável, né? Porque tem imposto ali, você vai pagar. Exatamente, é. Por isso que vai controlando. Tem imposto de herança, tem imposto do divórcio. É, do excedente da partilha, entende? Então, peraí, é interessante, vou arrecadar mais. Aí ele controla. Eu acho que nem é só a grana, mano, é controlar o ser humano mesmo. Controlar também é, porque é poder, né? É poder, entendeu? Olha como que acontece no Japão hoje em dia. Pra mim, o Brasil tá caminhando pro que tá acontecendo hoje no Japão, sabe? O que que rolou lá? Porque lá, por exemplo, o homem é visto tão somente com uma inseminação artificial ali. O homem é tão somente reprodutor. Lá não existe direito do homem como pai. Se a mulher vira e fala assim pro Estado, olha, eu não quero mais ter contato algum com esse homem, eu não quero que ele veja mais o meu filho, eu não quero mais que ele... Eles apagam o CPF dela, ele não encontra mais ela nem a criança. O Estado alimenta o Estado da escola, pensão, tudo. Resguarda tudo aí porque ele quer controlar a criação daquele ser humano. Que isso, velho! E aquele homem não tem mais contato com aquela criança. Ele sumiu. Ele não consegue localizar mais a mulher e a criança. O país dos samurais tá assim hoje, assim... É, cara. Um país que eu via como um extremamente tradicional, sabe? O paternalista, né? Mas é isso. E aqui, é isso que vem acontecendo aqui também, sabe? Porque o homem também, ele, se ele não for de forma muito incisiva, ele não vê o direito dele como pai. Entende? Hoje você não tem vantagem em ser homem aqui no país, no Brasil. Não tem vantagem. Aí você daí, eu falei assim, ah, gente, se tá muito ruim, se declara como mulher. Eu me vejo como mulher, então pronto. Se for preso, né? Você pode falar, eu sou mulher. Não, mas eu me vejo como mulher. Me declara como mulher. É, pelo menos você vai pra uma prisão de mulher, né? Melhor que a prisão de homem. Hoje o homem não tem nenhum benefício. O fato, ah, é vantagem ser homem no mundo. Qual é a vantagem? É, só trabalha, ainda vai ser valorizado e não tem nem muito obrigada. É, entendeu? O mundo tá... Mas aí, eu não acho que a mulher tem que ter direito. Por exemplo, eu não vi as pessoas nem nada lá com aquele tanto de homens salvando aquelas pessoas lá no sul. Cadê essas meninas lá batendo, sei lá, panela e falando, né, abaixa o homem, enfim, morram todos. Cadê? Porque eu só vi homem tirando tanto de animais e gente das casas. Na lama, correndo o risco de pegar doença, enfim. Mas eu acho que o homem tem que fazer isso. Porque, e aí a gente entende, é biológico, ele tem força física mesmo. Mas sim. É isso. E é essencial. Mas ambos são essenciais. Sim, claro. A questão é que estão colocando como essencial tanto somente um e colocando o outro somente por ser homem como tóxico. Hoje em dia, o homem é visto como tóxico pelo timbre de voz, pela forma como fala, pelo que fala. Ele já é tido como isso. Somente pelo ser. Pelo ser, nossa, já é grotesco, né? Tem que desconstruir esse homem pra ele ser aceito. Que aí você vai ver os homens de cropped, de unha pintada e tudo mais. É o desconstruído. Que esse que é o homem ideal. Entendeu? Porque o homem natural, o homem natura, ele já nasce, já o tornei tóxico e tudo mais. É isso. O tom da voz é tóxico. Com certeza, vai. Dependendo da forma como você fala, se for um timbre muito forte, né? Então, o cabeleiro é extremamente tóxico. Nossa, estou me sentindo aqui oprimida pelo, né? Olha como que ele tá falando comigo, entendeu? Mais ou menos isso. Melhor eu nem ir. Não, então pensa, um cara do tamanho que o cabeleiro é. Enorme. Fala igual um trovão. Mas ele não é discutindo com a esposa dentro de casa. É normal. Ah, começaram a discutir sobre política ou sobre filosofia. Sei lá. Começaram a discutir. É normal. Ponto de vidas diferentes. Ai, nossa, não gostei. Daí ela grava aquilo ali. Não gostei. Olha o fomo como ele fala comigo. Entendeu? Mídia protetiva nas costas. É, vai chegar num ponto que você não pode nem sair, né? Às vezes você tá num barzinho conversando com sua esposa e alguém chega e fala... Pra mim, é... Tudo bem? Você não tá se sentindo oprimida, não? Saiba que eu estou aqui pra te ajudar. Pior do que isso. É, tô conversando com meu marido. Você tá se sentindo, não. Tudo bem? Você percebeu que você está sendo oprimida? Aham. Ele vai poupar ela uma opinião que nem a dela. Porque é exatamente isso. É, tô conversando com meu marido.